Olá, tudo bem? Eu me chamo Elton, eu moro no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu sou da terceira turma do Agrotalento. Sou muito grato por ter conhecido o Agrotalento. Eu conheci o Agrotalento através do Beef Point. Eu sou consultor de uma indústria de fertilizantes, eu atuo aqui na região da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul mesmo, e eu sempre gostei de ler artigos referentes à nutrição de solo e plantas. E a gente tinha um produto, a base de silício, e eu fui ler uma reportagem de silício no site Beef Point. Lá tinha os cases do Agrotalento, olhei e falei, poxa, eu estava num momento muito dificultoso na minha vida, falei, é isso aí que eu vou fazer, vou fazer esse Agrotalento. Falei, como? Como que eu vou fazer isso aí? Não tem, um limite para o cartão não dava, situação financeira complicada. Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu moro com a minha mãe, ainda, eu tenho 25 anos, ainda eu moro com a minha mãe. Ela falou, calma, tudo vai ter um jeito. Na época, um pouco antes, a gente estava com uma crise muito grande, discutia direto, eu e a minha mãe, a gente não conseguia lidar um com o outro. Tem vezes que o esposo dela teve que conversar comigo, estava um pouco alterado, e, às vezes, ela também, por conta da depressão que ela estava se tratando, para lutar contra isso. E ela falou, calma, vamos fazer. Comecei a fazer o Agrotalento, aprendi muita coisa. As aulas de como lidar com pessoas difíceis foi essencial para mim. Durante o curso do Agrotalento, durante o ano de 2016, eu tive um problema psicológico também. Eu acabei me adentrando na depressão sem perceber, procurei ajuda, e foi excelente para mim. Eu até falei para o Miguel, em alguns casos, mandei e-mail, que o Agrotalento foi essencial para mim. Minha mãe sempre foi minha referência, me colocando para cima, me ajudando, me dando apoio. E, hoje, eu tenho minha missão de vida, que é o que? Meus objetivos profissionais, que é continuar trabalhando, me aperfeiçoando, atendendo cliente por cliente, buscando os clientes melhores, aqueles clientes que eu consigo entender eles, e meu objetivo pessoal. Eu sempre quis ter uma propriedade rural. Então, o ano retrasado, eu arrendei uma propriedade, plantei lavoura, perdi tudo. Ano passado, entrei em crise financeira, me recuperei, me recuperei, e, do final do ano para esse ano, algumas sacadas estão me dando muito pique, o pessoal do Agrotalento, a turma nova ajudando, a turma antiga também, e o pique está vindo muito grande. e eu estou tendo sacadas para conseguir fazer rendas residuais, para conseguir me manter, não adquirir uma herança que veio de trás. Então, eu estou construindo o patrimônio. Então, para mim está sendo muito bom, o agrotamento, tudo isso, eu tenho vontade de unir a pecuária com a agricultura, esse ano vai dar uma agricultura muito boa, conseguir parceiros, antes eu queria fazer tudo sozinho, conseguir parceiros, fornecedores, então, está sempre, está muito joia, muito joia mesmo. E, eu separei duas frases aqui, muito interessante, uma diz assim, A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho normal, que é do grande Albert Einstein. E a outra frase é, a vida é um ego, se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Buda, um grande pensador aí. Então, muito obrigado, e fiquem com Deus todo mundo.